Então, vamos fazer um julgamento hoje para poder pensar como essa espécie, o porquê essa espécie, qual foi a parte de influência da extinção do homo endertal e sua relação com o homo. Então, os argumentos eles vêm a partir das pesquisas que nós estudamos. Os endertais podiam fazer a mesma coisa. Os homo sapiens não proibiam ninguém de não fazer isso. Eles conseguiam pensar melhor. Então, por isso que eles conseguiam fazer as armas. Tanto que os endertais não tinham criado as armas antes por conta disso. Não é possível que eles pegassem todas as ruídas. Todas. Tanto é, se eles pegassem todas, as bichas não iam já acontecer e não iam nem precisar mais de um local. Eles tiveram uma evolução que foi, que impactou positivamente muito para os homo sapiens. Eles tiveram um cérebro maior. Eles conseguiam pensar de um jeito diferente. As armas também. É o seguinte, todos nós aqui somos homo sapiens. Mas 20% da população pode ter traços de neandertais. Por que que 20% da população apenas tem traços de neandertais e não mais? E na verdade, esse filhote foi o homo sapiens e o neandertal. E o neandertal ter se juntado com o homo sapiens e ter virado uma espécie de sapiens. Eles não foram extintos de fato. Tem uma outra palavra para isso, mas eu infelizmente esqueci. Incorporados. Isso, eles foram incorporados pelos homo sapiens. Quem se adereceu que são espécies diferentes entre o homo sapiens e o homo neandertal?